Onda News, a informação a toda hora. Os fatos mais importantes da região de Minas, do Brasil e do mundo agora tem um canal exclusivo pra você. O Onda News, opinião, informação e credibilidade na maior audiência regional do rádio pelo FM em 100,3. O Onda News estará em nosso novo portal e ao vivo pelo nosso Facebook, da Rádio Onda Oeste FM e no nosso canal no YouTube. Ative as notificações e receba o aviso sempre que estivermos ao vivo. Onda News, você conectado com a notícia.